Música Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bofeira de amor é uma chama Que entra pelos coros de quem ama Depois dos olhos vai parar No coração Bofeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirando dentro Quem é que nunca foi um bobo De paixão Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, eu solto o meu prazer Sou bobo, mas sei como te prender Você vai dom penser Governo Morgenista Noel, você diz que eu sou louco Bebora de amor é um assunto Que entra pelos coros de quem ama Depois dos olhos vai parar No coração Floreira de amor é um consciente Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um louco de paixão? De madrugada em meu olhar, cai a chuva sem parar, reclamo Vendo bate no portão, abrindo meu coração, te chamo Fecho os olhos pra dormir, sonho com você aqui, me engano Dez minutos sem você, a saudade me fez parecer um amor O meu corpo pede seu, a ficar contigo ao meu E a cantar de mim essa estrela Igualzinho a luz e o sol, eu vi você com o meu sonho Ficando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim O desejo se fundindo em mim Na flor com o gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim É como o que mudou de mim Tu leva embora essa saudade que está me mandando Onde não te amando Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim É como o que mudou de mim O desejo se fundindo em mim O desejo se fundindo em mim Não dá mais pra ficar assim É como o que mudou de mim Não dá mais pra ficar assim É como o que mudou de mim Já vamos Só te liguei pra dizer que esta noite quero sair com você Vista o que tiver pra vestir porque hoje quero te amar pra valer Vou te ligando na esquina, perto da praça, sem um orelhão Não suportei a saudade, sei que é tarde, não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu, que está tão frio aqui Diga que esta sem sono e neste abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma e também tá louca pra gente te amar Vem correndo, vem me ver, tô doente sem você Meu bebê é teu carinho Vem correndo me encontrar, estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Só te liguei pra dizer que sozinho eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu, que está tão frio aqui Diga que esta sem sono e neste abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma e também tá louca pra gente te amar Vem correndo me encontrar, tô doente sem você Vem correndo me encontrar, estou louco pra te amar Meu bebê é teu carinho Vem correndo me encontrar, estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo me encontrar, tô doente sem você Vem correndo me encontrar, estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo me encontrar, tô doente sem você Meu bebê é teu carinho Vem correndo me encontrar, estou louco pra te amar Vem correndo me encontrar, estou louco pra te amar Outra vez, a solidão me tortura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com essa saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar Vem viajar Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Trazo volta meu sorriso pelo amor de Deus Estou perdido Estou perdido Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido Coração aguado Mas não tem jeito Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido Estou perdido de amor Estou de mal contudo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade E me dá prazer Prazer Preciso 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 Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu defenso, coração doente Quero me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tu é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Sem seu amor tu é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Como é bonito ver deitado ao nosso lado E seu lingerie jogado sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim É gente mais gritar do que chiclete Seu amor pintado sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado O sussurro apaixonado Eu te amo Ai meu Deus Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite adoro E essa nossa embriaguez E essa noite é a nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite adoro E eu sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez E esta noite é a nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pede o lingerie jogado Sobre a minha calça jeans Demoremos a primeira noite juntos Com abraço apaixonado E bombons de souvenir Vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu nome Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Bate coração Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite adoro E eu sou eu e você Bate coração E essa nossa embriaguez E esta noite é a nossa primeira vez Bate coração E eu sou eu e você E eu sou eu e você Bate coração E eu sou eu e eu e você E eu sou eu e você E eu sou eu e você Bate coração E esta nossa embriaguez E esta noite é a nossa primeira vez Ela me disse que era eu E ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para ti E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver Sem ser com ela Nem eu tampouco Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para ti E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Vamos jogar Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Carol, coroa, meu amigo Para o sol Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta Para um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desprementa Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da sombeleza comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta Para um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desprementa Essa solidão Esprendido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da sombeleza comigo Saideira da solidão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu não vou negar Que sou louco por você Como a luna me fez Quem sabe faz ao vivo Olha ali, ó Eu não vou negar Agora é hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver, olha aí Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Não vou negar Que você é meu doce Meu beijácio de céu Eu não vou negar Você é minha voce Amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Minha alma transparente Um pouco alucinado Bem consequente Um caso complicado Você é meu doce Você é meu doce Você é meu doce Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o moral Perpido da tarde Que vai começar Em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Minha vida Você é meu doce É o amor Você é meu doce Eu vou no dia O tempo no meu coração E ter um novo A base forte Na minha paixão E ver eu entender Que a vida É nada sem você Eu vou negar Você é meu doce Meu doce Meu pedacinho No céu Eu não vou pegar Você é minha doce Amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou meu doce Eu sou teu apaixonado Eu vou transferir De um mundo alucinado Perigo sem ver De um cara Complicado E de um dia É meu doce É meu doce É meu doce Vamos fazer Me deixe com a minha cabeça E me deixa assim E quando eu estou Em você Você é meu doce E mais eu esquecer Que a vida É feita pra viver Meu amor Eu vou transferir De um mundo alucinado E de um mundo alucinado E de um mundo alucinado Eu vou transferir Na minha Manchão E tento Entender Que a vida É nada sem você Foi tanto Que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco Eu Eu te perdia Eu te amo E aquele novo amor Inesquecível Tirar meu coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas Panais Te perdi O tempo Já passou Eu não consigo Calma Calma Meu coração E às vezes Sigo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O tempo O tempo Já passou O tempo já passou E eu não consigo Cala Meu coração E às vezes Digo Eu te amo 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 final vem mulher pra minha cama vem ser a dama deste sonho meu quero morder no seu rosto e sentir o gosto do corpinho seu quero morder no seu rosto e sentir o gosto quando me separei daquele amor jurei que nunca mais eu ia um outro amor querer só para não sofrer o que eu já sofria mas de repente vi dentro de mim sentir que só eu não vivia de novo me entreguei e hoje eu voltei querer como eu queria apaixonei de novo apaixonei de novo de novo estou chorado porque meu coração não vive sem paixão não fica sem agrado apaixonei de novo de novo estou chorado porque meu coração porque meu coração não vive sem paixão não fica sem agrado pra ver o que já vi sentir o que senti ter o que ter ter o que já tive Não vive sem paixão, não fica sem agrado Apaixonei de novo, de novo estou chorado Porque meu coração não vive sem paixão, não fica sem agrado Apaixonei de novo, de novo estou chorado Porque meu coração não vive sem paixão, não fica sem agrado Porque meu coração não vive sem paixão, não fica sem agrado Apaixonei de novo, de novo estou chorando